Tudo bem, tá tudo bem aqui, graças a Deus também, nós fizemos um pouso de emergência em Sorocaba, tava eu, Enzo, a Duda, tava eu, a Mariane e o Enzo e um amigo e os dois pilotos, um C90, né, bimotor, turbo-hélice, saímos de São Paulo pra Uberlândia, quando chegou em Campinas ali, a gente tava a 15 mil pés, deu superaquecimento em uma das turbinas e o piloto achou melhor desligar essa turbina, ele desligou a turbina, diminuiu a outra pra planar e falou com a gente super calmo, que tava tudo bem, que dava pra gente pousar em Sorocaba, planando, que ele conseguia pousar com os dois motores desligados, percebeu tanto que o cara é bom, aí nós pousamos em Sorocaba, com o motor onde ele deu um arco, e nós conseguimos pousar sem o reverso, porque não podia usar o reverso, né, que tava só com o motor pra mim, e a gente acabou de chegar em Uberlândia de carro, mas tá tudo bem, graças a Deus, tirando o susto, né, porque o Enzo é uma criança, a Mariana não é acostumada a passar por isso, eu já passei algumas vezes, né, então pra mim foi mais normal, mas as pessoas assustam muito, realmente, mas graças a Deus, piloto profissionalíssimo, fez tudo certinho, e graças a Deus nós estamos aqui, são e salvos, mandar um beijo pra todo o Brasil, obrigado pela preocupação de todos, vamos continuar cantando, obrigado Deus.